Se nós estamos falando do poder do Espírito, estamos falando baseado no que a Bíblia, escrito do Espírito, concebido no céu, nascido na terra, pregado pela igreja, perseguido pelo mundo e aceito pelos eleitos diz. Quando falamos da palavra de Deus, estamos falando do seu amor, prerrogativa que garante a infalibilidade, a eficácia, a influência, universalidade e poder irresistível ou irresistível de sua revelação. Aleluia! O texto nosso proposto é o apontamento do apóstolo Paulo conscientizando aqueles irmãos que agora, em Cristo Jesus, suas vidas foram transformadas. E o legalismo não deveria fazer parte da vida dos irmãos. Paulo, ele diagnosticou comportamentos libertinos na igreja e ele, então, recomendou, lá no versículo de número 13 do capítulo 5 da Carta aos Gálatas, E ainda, ao saber da importunação dos judaizantes com suas regras e ordens, irmãos estavam absorvendo esses movimentos e, por assim, sendo legalista, Paulo também vai recomendar para eles a seguinte coisa, lá no versículo 1 e 2 do capítulo 5. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Fica evidente, meus amados irmãos, que o resultado do legalismo e da libertinagem é uma igreja cheia de problemas com irmãos contenciosos, com irmãos que disputam, contestam e acabam entrando em conflitos. Eu já ouvi relatos tristes, relatos que nos envergonham, que nos deixam espantados, relatos de reuniões, de assembleias, de irmãos da igreja que deveriam decidir algo, que deveriam, então, como um corpo de Cristo, guiados pelo Espírito, pelo poder do Espírito, deram lugar à carne porque eram legalistas, eram libertinos. E esses posicionamentos em seus corações acabavam explodindo nas assembleias, nas reuniões de discussão da igreja, do futuro da igreja. E eu vi relatos de pessoas que entravam até em vias de fato. Briga mesmo por causa das suas posições. O evangelho, meus irmãos, não se configura um encarceramento religioso, cheio de costumes, regras e códigos. O evangelho é o poder de Deus. A firme promessa de salvação que se assenta firmemente no sacrifício de Jesus Cristo. Sim, ali Deus imputou os nossos pecados, os pecados dos eleitos em Cristo. e aquele sacrifício daquela inocente, aquela justiça de Cristo, aplacando a ira de Deus, foi imputada em nós. Por isso, nós não nos tornamos justos por procurar cumprir a lei. Pensando assim, ou procurando isso, vamos fatalmente nos tornar legalista. No versículo 4, Paulo diz, separado estás de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Nós estamos firmados, fincados, posicionados no sacrifício de Cristo que substituiu a nós. Nós estamos realmente fincados na graça. Recebemos isso, não pelos nossos méritos, não porque nós merecemos, não porque eu fiz algo para que Deus se compadecesse de mim e me salvasse. Mas nós estamos seguros na graça na graça a graça. Tchau.